Aos seis anos, ele se separou dos pais por causa de uma tragédia. Então é esse, meu neto? Mas o que é isso, menino? Não te deram educação, não? E em sua nova vida, conheceu um mundo de aventuras. Estava com a saudade porreta do senhor. É, fazendo porcaria pra essas bandas todas. Eu queria lhe fazer um pedido, Capitão. Eu quero entrar pro seu banco. Do romance de José Lins do Rego, Menino de Engenho. Nesta Terça Nobre Especial, a obra de José Lins do Rego, um dos maiores romancistas brasileiros. Só tá querendo paz, ou tá querendo guerra? Francisco Cuoco, Paulo Gorgulho, Lucélia Santos, Marcelo Cerrado, Rodolfo Botino, Ilka Soares e Leonardo Lima. Em Menino de Engenho, nesta Terça Nobre Especial. Tchau. Tchau. Tchau.